Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, seu comentário em todos os vídeos, compartilhe esse conteúdo. Estou tentando chegar à marca de 400 inscritos antes do final desse mês, então se você puder me ajudar, eu agradeço muito. Lembrando que todos os conteúdos que eu produzo em textos, vídeos, podcasts, tudo chega lá para o grupo do Telegram também. Então se você não quiser perder nada, link aqui na descrição. Bom, hoje a gente vai fazer uma estreia aqui no canal. Hoje eu vou falar do Christian Pedrol, arremessador brasileiro com passagem pelas minor leagues, mas que hoje está jogando lá na Alemanha, na Baseball Bundesliga, o Bundesliga Baseball, acho que as duas formas de se falar estão corretas. O Pedrol é arremessador também, é um jogador que algumas pessoas que acompanham o beisebol, os brasileiros mais de perto conhecem. E ele está jogando lá na Alemanha, está na sua segunda temporada com a equipe do Legionari. Até peço perdão para, às vezes, alguém acompanha e fala alemão, mas eu não tenho a menor ideia da pronúncia, então eu falo o Legionari, que é a equipe que ele joga lá na Alemanha, está no seu segundo ano. E pediram para falar dele aqui no canal, então eu fui atrás, procurei algumas estatísticas também de como estava acontecendo tudo por lá, falei com ele, tive a oportunidade de falar com ele. Então, vim trazer um resuminho de como está as coisas. Enquanto a gente vê as minors, o Campeonato Mexicano, que ainda estão engatinhando, a Bundesliga já está acabando a fase regular, faltam só duas semanas, as partidas acontecem sexta, sábado e domingo. O Legionari jogou sexta e jogou hoje, no sábado, que eu estou gravando. A equipe venceu os seus dois jogos. E assim, o Legionari é líder da sua conferência, está com 21 vitórias e 3 derrotas. E o resumo do Pedro, eu trouxe aqui, ele já jogou 12 partidas na atual temporada, sendo que ele foi abridor em 8 dessas partidas. Tem sido uma boa peça para essa equipe, ele já teve 6 vitórias e 1 derrota, 3 quality starts, que é quando o arremessador tem 6 entradas, acendendo 3 corridas ou menos. Teve dois jogos completos já também. Teve um save, eu acho muito engraçado. Está com 67 strikeouts e com um IRA de 3.8, que é uma marca muito boa. E assim, pelo que eu pude entender e ver todo o resumo dos jogos, principalmente nesse final de temporada, e foi até uma coisa que ele me passou, a equipe já está pensando nos playoffs, então ele está sendo usado de diversas formas, até para segurar um pouco o braço dele, porque o planejamento é que ele seja arremessador titular nos playoffs, que ele seja um cara que vai abrir os jogos. Então os jogos desse fim de semana, por exemplo, na sexta-feira, que eu tive até a oportunidade de ver, então inclusive se você quiser conferir os jogos do Legionário, você consegue ver no YouTube, eles fazem transmissão dos jogos deles. Ele entrou na sexta entrada, se eu não estou enganado, no jogo de sexta, e arremessou até o final da partida. A equipe abriu mais de 10 pontos e aí tem como se fosse uma regra de misericórdia, que o jogo acaba, então ele não precisou arremessar na entrada. E no jogo de hoje, ele arremessou uma entrada e ficou com a vitória. Então você vê que ele está com diversos papéis ali dentro desse elenco, e a própria comissão confia para que ele não seja só o titular, ou só um cara para jogo de bullpen, mas para situações de save, ou quando a partida estiver empatada nas entradas finais, é um bom nome. E eu vou tentar também agora, nas próximas duas semanas, eu conversei com ele, a equipe vai jogar contra o Heidenheim, que é o segundo colocado do grupo, que está empatado com 21 vitórias e 3 derrotas, então o vencedor da divisão pode sair desses dois jogos do final de semana. E na outra semana, joga contra o Stuttgart, que é o terceiro colocado, mas pelo que eu vi, não tem como Stuttgart passar a aula de Onari, então se a equipe de repente conseguir duas vitórias aqui contra o Heidenheim, na semana que vem, pode poupar alguns jogadores, talvez ele não jogue, mas eu vou tentar sempre também, semanalmente, trazer alguma coisa, mesmo que ele não jogue, às vezes trazer alguma informação para vocês ficarem sabendo. Bom, mas eu vou ficando por aqui, mais uma vez, se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seu comentário, se tem algum outro jogador brasileiro que você quer que eu tente ir atrás, para a gente fazer vídeos aqui, para comentar, deixa nos comentários que eu também vou tentar buscar, se não tentar falar com pessoas que talvez tenham acesso, ou com os próprios jogadores. Todos os conteúdos que eu produzo, entram lá para o grupo do Telegram, então se você quiser conferir também, entra lá. Lembrar que o nosso canal tem o apoio da Fanatica Sport Nation, você pode entrar no site da Fanatica, o link está aqui na descrição, conferir todos os produtos e no final da sua compra, você pode usar o cupomornelas e ter 10% de desconto. E também dois recadinhos finais, tudo que eu tenho falado sobre jogadores brasileiros, que eu falo individualmente, você pode conferir um podcast chamado Pais do Beisebol, onde eu faço junto com o Felipe Martins do Fanatica, e a gente fala resumidamente a cada duas semanas de tudo que está acontecendo dos jogadores brasileiros. Então você pode também lá conferir, às vezes você não gosta de formato de vídeo, quer ver no formato de podcast, ou quer ver de todo mundo de uma vez, você entra lá, que é uma atualização quinzenal que a gente faz. E também se você estiver vendo esse vídeo antes da segunda-feira, segunda, duas horas da tarde, lá no meu canal da Twitch, vou fazer uma live com o Paulo Orlando, onde a gente vai falar, vai conversar muito sobre a carreira dele, como que está a temporada dele lá no México, ele que acabou de trocar de time e eu trouxe aqui também no canal para vocês. Vamos conversar sobre muita coisa, então vai lá, participa, vou deixar o pessoal mandar perguntas também, vai ser muito, muito legal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.